Teve início nesta quarta-feira, dia 4 de maio, o campeonato da Liga Sousense de Futebol, que contará com a disputa de 16 equipes na primeira e na segunda divisão. A primeira partida do campeonato, realizada no estádio Marizão, em Souza, foi entre as equipes do Jave do Núcleo 1 e do Lastro Esporte Clube da cidade do Lastro, que venceu pelo placar de 3 tentos a 1. As partidas acontecerão às quartas e domingos, no estádio Marizão e no estádio Paulão, no distrito de São Gonçalo. O presidente da Liga, Vandeio do Dantas, esteve ao lado do secretário de Esporte, Jerônimo Júnior, e do prefeito André Gadelha, que deu o pontapé inicial da competição. Eu acho um prazer, é fácil trabalhar, a equipe ajuda, a diretoria da Liga é muito competente, e o presidente faz o campeonato acontecer do jeito dos presidentes das equipes. Eles quem aprovam o regulamento, e a gente está aqui só para organizar o campeonato. Na primeira divisão são 16 equipes, na segunda divisão são 17 equipes. Todas regularizadas, tanto aqui como na Federação Parabéns de Futebol. E o esquema de competição, todo jogo contra todos, como é que é? Não, o seguinte é a primeira divisão, são quatro grupos e quatro times. O grupo A joga com o grupo B, o grupo C joga com o grupo D. As classificam as duas melhores de cada grupo, para as oitavas de final. Com certeza, um dos maiores campeonatos do estado da Paraíba. 16 times de primeira divisão, 16 times de segunda divisão, e também o campeonato rural, que nós fizemos no dia 1º de maio, na comunidade do Curralinho, e vamos fazer a Copa São Gonçalo, na região dos núcleos de São Gonçalo. Então, vamos envolver, com certeza, mais de 500 atletas, sem falar em famílias, em torcedores. E o interessante é que esse campeonato, que nós aquecemos desde 2013, fazendo investimentos altos, investimentos pesados no esporte amador, justamente porque essa mobilização dos bairros, a mobilização dos times, trocando jogadores, vendendo jogadores, comprando jogadores, isso é muito importante, mesmo no momento dessas dificuldades. É um momento agora de pensar positivo, de ser otimista, esperar uma Souza melhor. Estamos, graças a Deus, nós só temos a agradecer a Deus, principalmente pelas águas. Souza foi a única cidade que recebeu chuva. Nós estamos com mais de 50% da capacidade do nosso açougue de São Gonçalo. Nós temos a segurança hídrica para a nossa população. Isso nos dá o conforto de começar a pensar positivo, de comemorar. E, por isso, a Prefeitura, diante de tantas crises, diante de tantas dificuldades que o município está passando, mas nós não vamos abrir mão, nós não abrimos mão do investimento ao esporte amador. A cidade de Souza é uma das poucas cidades, olha lá, se não for uma das primeiras, é uma das primeiras, posso assim dizer, que realmente tem um campeonato tão longo e tão bem organizado. Você sabe que a Prefeitura entra com boa parte, ou com a maior parte, dado o incentivo a este campeonato. E aí nós temos uma equipe pequena, mas muito organizada, mas de muita qualidade. O que importa hoje não é a quantidade, e sim a qualidade. E isso nós temos bons diretores, realmente em conjunto com a Liga, que está super organizada. Quero até parabenizar a direção da Liga, que está super organizada aqui no município, e vem nos ajudando bastante em relação ao campeonato. O lastro vem bem montado, vem com uma base feita desde o ano passado, é o atual campeão da segunda divisão, e esperamos que a equipe progrida também na primeira. É um time jovem, bastante agressivo, e vai mostrar isso em campo hoje. Na verdade é uma responsabilidade muito grande, estrear na competição como atual campeão. Sabemos que as equipes adversárias estão vendo a nossa equipe com outros olhos, estão vindo com mais força, mas a gente está preparado, apesar das dificuldades, que é jogo de estreia, estamos prontos para fazer um grande campeonato e defender o título de bicampeão. Para nós é uma satisfação estar abrindo com chave de ouro hoje, quarta-feira, o campeonato Suzense da Liga, parabenizar em primeiro lugar a Prefeitura, a Liga Suzense de Futebol em que nós fazemos parte, o trio de árbitro que abre hoje. Paulo Ricardo é o árbitro central, de Aparecida, Geógio Vieira, Federação, Schumacher, Marcos também da Federação, estão abrindo com chave de ouro o campeonato Suzense 2016. Prefeitura, Geógio Vieira, Federação e Futebol em que nós fazemos parte da Liga de Futebol em que nós fazemos parte da Liga de Futebol. A bandeira no estádio é um estandarte, fórmula pendurada na parede do quarto, destrutivo na camisa do uniforme, que coisa linda é uma partida de futebol. Bigas, bigas! Posso morrer...